E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar um pouquinho sobre ter mais do que uma conta nos marketplaces. Se compensa ou não compensa, quais as vantagens ou cuidados que a gente tem que ter quando a gente fala de ter mais do que uma conta nos marketplaces. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes da gente começar a falar sobre ter mais do que uma conta, é sempre importante eu pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal, ativar aquele sininho maroto e também deixar o seu like aí no final, deixar o seu comentário. Eu sempre gosto que vocês interajam sobre isso, tá certo? É muito importante que você deixe a sua opinião. Eu não ligo de ter opiniões até mesmo divergentes da minha opinião. Não tem problema nenhum com isso, tá certo? A gente tá aqui pra debater. Feito educadamente, cara, não tem problema nenhum, eu não sou o dono da razão e aqui nos meus vídeos se realmente eu deixo a minha opinião sobre as situações, tá certo? Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre ter mais do que um market... Do que ter mais do que um marketplace, não. Do que ter mais do que um CNPJ. Quando a gente fala de marketplace, eu vou falar de âmbito geral, tá certo? Porque nenhum deles impede que você tenha, tá certo? Em documentos diferentes mais do que uma conta, beleza? Então, isso é uma regra. Você tem que ter... Se os documentos forem diferentes, se você for bloqueado por algum motivo, disso, se você não teve interação entre eles, você pode questionar isso pros marketplaces. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho que entender a regra do canal que eu vou ter antes de eu querer ter dois marketplaces, ok? Não tenho problema nenhum em ter, vamos pra cima. O que eu não posso fazer em momento algum é ter interação entre esses marketplaces. Isso eu não posso fazer entre esses CNPJs, tá certo? Então, eu não vou ali, se permite pergunta, eu não vou deixar uma pergunta do outro cadastro. Se permite mensagem, eu não vou deixar uma mensagem, eu não vou fazer uma compra, eu não vou... eu vou fazer... eu não vou ter interação entre eles, ok? Sem problema nenhum. Isso é uma das regras que tem ali, principalmente no mercado livre. Nos outros canais não tem tanto sentido a gente ter essa interação, mas seria isso. Quando a gente fala de fiscal, né? A gente fala fiscalmente disso, a gente tem diversos cenários ali. Eu vou partir do... a gente tem dois cenários fiscais, que é o teu computador pode te instruir melhor. Que é, eu vou ter uma empresa com o mesmo quadro societário, ou vou ter uma empresa com um quadro societário similar, ou tem uma pessoa que tá na outra empresa também, ou vou ter um quadro societário totalmente diverso e disperso. São situações diferentes, tá certo? Ah, vai ser uma filial, não vai ser uma filial. O que que eu vou fazer ali são situações totalmente diferentes que o seu contador pode te instruir. E cada uma delas tem a sua particularidade, tá? Agora, o que fica muito claro dentro do fiscal é que se você vai vender folha, tá certo? Eu tenho que ter a entrada dessa folha pra eu poder tirar a nota fiscal de saída dessa folha. Então o que acontece também são várias pessoas ter 5, 6, 7 empresas, faturam pela 7 a venda, mas não tem entrada na 7. Tá? Então isso daí pode acontecer também, tá bom? E em empresas que você não tem vínculo nenhum, você também formar uma nota fiscal de outras empresas pode te dar outros problemas aí já com a receita, que é no sentido de você ter entrada de dinheiro inteira em uma e você ter aqui, não tem dinheiro, mas tem nota fiscal saindo. Então isso daí pode dar um choque aí dentro desse negócio. Então fiscalmente falando, você tem essas preocupações e essas limitações, tá certo? Agora, o mais importante, o que eu mais vejo acontecer é quando as pessoas lançam uma segunda conta, normalmente eles não dão atenção que deveria dar pra essa segunda conta e ela vive perdendo reputação, ela vive sem relevância, ela vive... E aí não vai adiantar, você na verdade vai ter mais um trabalho e não vai adiantar de nada, tá certo? Ou o que acontece também são as pessoas focarem muito nessa empresa que tá começando e esquecerem da empresa que é a base do negócio deles. Então tomem cuidado também com os indicadores das contas quando você quiser ter mais do que uma conta efetivamente dentro dos marketplaces. Isso é um dos principais fatores que levam as pessoas a perder a sua segunda conta ou a perder tudo, dependendo do caso, tá? Agora vamos às vantagens de ter duas contas. Primeiro que você tem negócios, ou mais, né? Você tem negócios paralelos rodando e se algo acontece com algum negócio, ah, perdi uma reputação, ah, eu tive um problema ali, fui bloqueado por algum motivo, não cumpri algum indicador que o marketplace exigia, algo aconteceu dentro desse cenário, dentro desse negócio, você consegue sobreviver, porque você já tem negócios paralelos rodando, tá? Um outro ponto também, você consegue, isso não é ilegal, fazer um balanceamento do seu faturamento, você consegue fazer um balanceamento de faturamento, porque se você tá numa buy box, onde você tá com você mesmo, ou se você é um dos principais vendedores daquela categoria, e não vai ser um problema, às vezes, você pausar a venda de algum produto, você consegue diminuir, desacelerar em determinados marketplaces, alguns CNPJs pra faturar menos e se manter dentro do Simples Nacional. Isso não é um problema teu, é um problema de todo mundo que vende, porque estar dentro do Simples Nacional é uma vantagem hoje em termos de imposto, e sair do Simples Nacional muitas vezes inviabiliza o nosso negócio, e eu não consigo entender como que a gente ainda não teve reforma nesse sentido, mas lógico, porque a galera que tá lá em cima tá bem tranquila aí com que tempo, que o salário deles tá garantido no final do mês, porque a gente paga esse salário pra eles, né? Então, isso daí é um outro ponto que você consegue ter essa vantagem. Quando a gente fala de produtos como fabricante, você sendo fabricante, ou sendo o único distribuidor dentro de um canal de marketplace, o marketplace que tem buy box compartilhada com B2W, via varejo, Amazon e tal, eles dão preferência pra buy box, pra produtos que tem mais do que um vendedor, porque entende-se que vai ter uma disputa, independente se essa disputa vai ser você com você mesmo, você vai ter uma disputa dentro desses canais, então isso também é um fator extremamente importante pra que você possa ter mais competitividade. As nossas atenções aumentam, as nossas necessidades de ações aumentam, participar de promoções, cadastramento de produto, então sem integração, sem ter realmente uma equipe focada, bem dividida pra fazer as coisas, você vai ter problema, tá certo? Então toma bastante cuidado com isso. Mas é comum, é bom ter, eu concordo, sim, se tudo estiver alinhadinho, tá bom? Grande abraço pra você e valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma